isso é uma nova isso é uma nova amarelinha então vai quero ver se você é boa mesmo vai uma duas três quatro cinco seis e errou volta tudo do início vai muito cuidado vai isso naquela grande agora aí vai aquela nessa aqui e isso agora naquela partida ali ó é conseguiu agora vou eu vai tá já tá gravando vai só que você tá com a mão na frente um dois três quatro cinco seis sete oito quatro dez um tá errando tá errando tem que fazer em linha reta não em linha reta e é isso eu consegui agora é uma menina fácil vai E os dois pés Não sei se tá certo Segura aqui ó Então ó Se você segurar ali você tampa a câmera Isso É com os dois pés Sim Grava daqui ó pai Grava daqui quando eu for pulando E é mais bom de gravar o vídeo Olha agora 1, 2, 3 Olha isso Eu também sei fazer essa manobra Segura aqui Vai Cuidado que essa manobra é muito radical Oi Yes Terminamos Vamos almoçar agora Eu tô pronto amor Tchau 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 Obrigado.